Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo de vendas suculentas cuia 18, cuia 21 e cuia 24. Obrigado a todos que têm acompanhado aí o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe seu comentário aí o que você achou e com certeza isso ajuda bastante aqui. Tá bom pessoal? Então as vendas funcionam bem simples. Se tem alguma espécie que você gostaria de adquirir, você vai só anotar o código que eu vou apresentar para vocês aqui de cada espécie, tá bom? E você manda nos nossos Whats. Na descrição do vídeo tem os dois Whats, meu e da esposa. No primeiro comentário do vídeo também vai estar os dois Whats ali, meu e da esposa. Nós vamos atender pela ordem que chegam as mensagens aqui para nós, tá bom? Então se você tiver interesse em alguma suculenta é só mandar o Whats aí para nós, tá? Eu vou apresentar, cada suculenta tem o seu código, eu vou apresentar a identificação da suculenta, tá bom? E vou apresentar também o valor dela, não tem valor em box, eu já vou deixar claro aqui para vocês, de uma maneira bem simples qual é o valor e no vídeo aí eu vou mostrar alguns detalhes da suculenta. Nós vamos disponibilizar 36 espécies de suculentas diferentes, agora neste lote, tá bom? Então vamos para o vídeo lá, bora começar? Então vamos lá então pessoal, vamos iniciar o vídeo aqui com esta linda Afterglow, ela está na cuia 24, é uma Afterglow, ela é um tamanho já bem considerável, ela já está com uma coloração, tá bom? Ela fica bem mais colorida isso, mas devido a pouca incidência solar, os dias de chuva aqui, ela perdeu um pouco da sua coloração, mas é uma planta muito bonita, é uma matrizeira. Código 01, como vocês podem ver na placa, o valor dela, o valor desta Afterglow está 180 reais, tá bom pessoal? Código 01, Afterglow, 180 reais. Código 02, pessoal, código 02, eu vou mostrar aqui para vocês aqui, vocês podem ver aí pessoal, essa aí é uma Equeveria Madiba, Equeveria Madiba, código 02, está na cuia 18, tá bom? O valor dela está 110 reais. Código 03, pessoal, colocando aqui para vocês verem, tá bom? Essa é uma Agave Germifolia, vou só posicionar aqui direitinho para vocês verem, ela está num tamanho realmente bem grande, ela tem esses detalhes em suas folhas, esses fios que fazem parte, é uma característica da Agave Germifolia, Código 03, o valor dela está 36 reais, tá bom? Código 03, Agave Germifolia, 36 reais. Vamos indo lá pessoal. Código 04, vamos trazendo aqui. Código 04, nós temos aqui uma Gibiflora Cuanana, olha aí pessoal, uma Gibiflora Cuanana, código 04, o valor dela está 46 reais. Código 05, pessoal, 05, nós temos uma Equeveria Laui, matrizeira, cuia 18, ela está muito grande já para cuia 18, aproximadamente 15 centímetros de altura, tá bom? Código 05, Laui, 180 reais. Código 06, quem é apaixonado por Haworthias? Código 06, nós temos aqui uma Haworthia Beccaria, tá bom? Uma Haworthia Beccaria, você pode ver os detalhes dela, ela está na cuia 18, código 06, o valor dela está 36 reais. Código 07, uma Equeveria Pollux, olha o tamanho dela aí pessoal. Equeveria Pollux, código 07, ela está 95 reais. Código 08, nós temos uma colher de cobre, um Calanchoy Originalis, conhecido como colher de cobre, aproximadamente 40 centímetros de altura. Código dele, 08, o valor dele está 46 reais. Código 09, pessoal, segue acompanhando aí conosco aí. Código 09, nós temos aqui uma Euphorbia Dicroa. Euphorbia Dicroa, olha os detalhes dela aí. Ela tem vários ramos, essa Euphorbia, código 09, o valor dela está 36 reais, tá bom? Código 010, podem ver aí na descrição, código 010, um Criptantus. Alguns conhecem ele como Rabo de Raposo, esse é um Criptantus Zonatus, código 10, tá bom? O valor desse Criptantus Zonatus está 75 reais. Ele está na cuia 18, pessoal, tá bom? No código 11, nós temos uma falcata, Crassula Falcata, código 11. Essa Crassula Falcata, essa aqui é do gênero das Folhas Longas. Crassula Falcata, Folha Longa, está na cuia 18, o valor dela está 36 reais. Código 12, vai anotando aí, pessoal. Vai anotando, código 12, aproximadamente 50 centímetros de altura. Cinco hastes, essa linda Astro Cilindro Puntia Subulata. Confere aí, pessoal, código 12, essa linda Astro Cilindro Puntia Subulata. O valor dela está 42 reais, aproximadamente 50 centímetros de altura dela. Código 13, vamos lá, pessoal. Código 13, nós temos aqui uma Equeveria Gigantea. Alguns locais é conhecido como a Mauna, a Mauna Loa, tá bom? Mas aqui nós usamos a expressão do próprio gênero dela, que é uma Equeveria Gigantea, da parte das Gibifloras. Código 13, está na cuia 18. Como vocês podem observar aí no vídeo, o valor dela está 59 reais. Código 14, essa única, é uma linda Oncolata. Veja aí, pessoal, essa Oncolata. As formas dela, realmente, é uma planta grande. Essa já é uma Matrizeira, tá bom? Uma Oncolata. Código 14, o valor dela está 295 reais. Veja os detalhes dela aí, ela está plantada numa cuia 18, pessoal. Código 14, Oncolata, 295 reais única. Tá bom? Código 15, vamos lá, pessoal. Estamos quase chegando na metade já. Código 15, veja essa coloração. Código 15, temos aqui uma Hércules, uma Equeveria Hércules. Código 15, o valor dela está 52 reais. Seguindo, agora nos Calanchóis. Olha só esse lindo Calanchói Berrarensis Fang. Calanchói Berrarensis Fang. O código dele, código 16, aproximadamente 35 centímetros de altura. Plantado na cuia 18, tá bom? O valor dele está 38 reais. Código 17, nós temos uma Equeveria Nishi. Código 17, nós temos essa linda Equeveria Nishi. Observa aí, pessoal, os detalhes dela. Detalhes bem azulados dela. Equeveria Nishi, código 17. O valor dela está 95 reais. Tá bom? Código 18, pessoal. Pessoal que é apaixonado pelas Aloy. Olha só. Os detalhes. Essa aqui é uma Aloy Monglo, tá bom? Aloy Monglo, código 18. O valor dela está 120 reais. Aloy Monglo. Código 19, pessoal, chegando aqui. Essa linda Lilacina. Código 19, essa linda Lilacina, Equeveria Lilacina. Tá plantado na cuia 18. Código 19, o valor dela está 46 reais. Código 20, nós temos aqui uma linda Equeveria Melaco. Código 20, essa linda Equeveria Melaco. O valor dela está 46 reais. Código 21, nos mantendo no gênero das Equeverias. Código 21, nós temos essa linda Jane. Código 21, na cuia 18. Como podem ver aí, olha a coloração dela. Realmente está muito bonita ela. Código 21, linda Jane. 100 reais essa cuia 18 aqui. Código 22, pessoal. 22, 22. Nós temos essa Valentina. Código 22. Uma Equeveria Valentina. O valor dela está 75 reais na cuia 18. Código 23, pessoal. Na cuia 24. Código 23, na cuia 24. Nós temos uma Equeveria Sahara. Uma Equeveria Sahara. Também é uma das matrizeiras que colocamos à disposição. Essa linda Equeveria Sahara. O valor dela está 290 reais. Tá bom? Código 23, Equeveria Sahara. 290 reais. Código 24 aqui, pessoal. Código 24, nós temos uma híbrida de Jade. Tá bom? Código 24. Uma híbrida de Jade. O valor dela, 36 reais. Código 25, pessoal. É única. É única. Vou mostrar aqui para vocês. Código 25. Essa daqui, pessoal. Ela é uma Culibra. Tá bom? Código 25. Esta Culibra. Ela está plantada na cuia 18. O valor desta Culibra está 320 reais. Tá bom? Código 26. Código 26. Nós temos aqui no código 26, essa linda Blue Avis, cuia 18. Blue Avis, cuia 18. O valor dela está 68 reais. Código 27. 27, nós temos aqui uma linda Silver Queen. Observe. Na cuia 18, está com a cuia bem cheia. Cuia 18, essa linda Silver Queen. O valor desta Silver Queen aqui, está 135 reais. Observando que muitas dessas espécies aqui, pessoal, são únicas. Tá bom? Que nós colocamos à venda. No código 28, nós temos aqui uma Gibiflora México. Podem ver. Na cuia 18, essa Gibiflora México, o valor dela está 36 reais. No código 29, única. Veja só, pessoal. Ela é única. Nós temos aqui uma Colorata Brandit. Código 29, o valor dela está 110 reais. Tá bom? Código 29, essa Colorata Brandit. No código 30, nós temos essa Riga. Código 30, uma Equeveria Riga. Podem ver aí. Uma Equeveria Riga. Código 30, o valor dela está 135 reais. Código 31, pessoal. Estamos chegando já ao final do álbum. Código 31, uma Equeveria Decora. Uma Equeveria Decora. Código 31, o valor dela está 52 reais. Código 32. Eu coloquei foto ontem dele nas nossas redes sociais. Na cuia 24, nós temos uma matrizeira de Calanchoy Fantastique. Tá bom? Calanchoy Fantastique. O valor dele está 240 reais. 240 reais nessa aqui, na cuia 24. E é o único, pessoal, ele. Código 33. Código 33, nós temos aqui uma linda X-Xaviana. Olha os detalhes das folhas dela. Tá na cuia 18, essa X-Xaviana. Código 33. O valor dela é 95 reais. Tá bom? Código 34. As últimas três, pessoal. As últimas três. Com suas hastes florais. Vocês podem ver aí. Código 34. Essa linda Blue Aron na cuia 18, pessoal. Essa linda Blue Aron na cuia 18. O valor dela está 85 reais. Para aqueles que gostam das plantas grandes. Então é uma boa oportunidade aí de adquirir já plantas num tamanho realmente bem considerável. No código 35, nós temos essa linda Echeveria Pinted Fruz. Código 35. O valor dela está 46 reais. E a última. A última de hoje. São três dúzias. Código 36. Essa linda Rippling Walters na cuia 18. Rippling Walters na cuia 18. O valor dela está 75 reais. Tá bom, pessoal? Então, se você tem interesse em algumas destas suculentas aqui. Você já tem a identificação e você tem o valor. É só mandar um WhatsApp para nós ali. Tá bom? Olha, eu gostaria da número tal, número tal, número tal. É só mandar para nós aqui. Que a gente vai atender pela ordem que chega as mensagens. E a gente vai responder para você a disponibilidade. Se você deseja, talvez, nessas espécies, algumas com um tamanho menor, como o pote 11. Também é possível conseguir algumas no tamanho, no pote 11. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos que têm acompanhado o nosso trabalho. Universo das Suculentas. Procuramos manter aí para vocês a simplicidade em apresentar para vocês os nossos produtos. As nossas plantas. Tá bom? E de uma maneira fácil, rápido, para vocês entenderem aí como que funcionam as nossas vendas. Obrigado a todos que têm acompanhado o nosso canal. Gostou do vídeo? Gostou de ver a identificação dessas suculentas? Deixe seu like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e participe. E sempre veja os vídeos novos que nós colocamos todas as semanas aí para vocês. Abraço a todos. E sejam sempre muito bem-vindos ao universo das suculentas. E sejam sempre bem-vindos ao universo das suculentas.